Olá pessoal, esse é o bonecão da área splash, ele tem 60 centímetros, ele é inspirado naquele bonecão dos anos 60 da estrela, garotão, mexe a cabeça, os braços, as pernas, senta, o braço dele articulado, as pernas também, se o pessoal compra para vestir ele, campeão de venda esse, muito lindo, obrigado.